Olá meus amores, tudo bom com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus! Eu sou a Yolanda Ferreira e você está no Siga Esse Cheiro E hoje a gente vai seguir mais um cheirinho Hoje é domingão e eu separei um perfume maravilhoso para resenhar para vocês E quero dizer o seguinte, se você é novo aqui, fica à vontade, se inscreva Aproveita para ficar, ver o vídeo até no final para você dar aquele likezinho maravilhoso Que eu dependo tanto e também eu peço que vocês encarecidamente compartilhem os meus vídeos nas redes sociais Para que eu tenha maior número de visualizações Meus vídeos estão sendo tão pouquinho visualizados, gente Eu preciso de ter mais visualizações, eu quero que o meu trabalho seja valorizado E a única forma de valorizar é quando as pessoas veem Ai gente, o comentário também é imprescindível Eu preciso que vocês comentem também Vamos interagir, vamos conversar Porque vocês são meus amigos Aqui é o meu local de bate-papo com vocês A única oportunidade que eu tenho de saber o que vocês gostam, o que vocês pensam É aqui, através dos comentários, viu? Já de antemão, agradeço a todos que estão aqui Agradeço a vocês que vão chegar até o final comigo no vídeo E eu quero dizer que o perfume de hoje é maravilhoso, vai valer muito a pena, ó Eu vou mostrar aqui a primeira miniatura, o meu primeiro contato com o perfume foi esse Esse daqui é uma miniatura de La Pantelle de Cartier Esse daqui é o de Parfum, você pode ver que ele, ó, ele é bem escuro Esse perfume, gente, é maravilhoso Quando eu comprei ele, ó, a tampinha dele veio quebrada E aí ele derramou pelo caminho, ele veio de longe, ele veio do Nordeste E ficou só um restinho Dá pra sentir o cheiro do perfume, eu fiquei apaixonada E toda vez que eu tentava comprar, ele era muito caro Mas eu falei, um dia eu vou conseguir Aí eu indo numa loja de cosméticos, de perfume, numa perfumaria Eu conheci esse daqui, que é um floral também maravilhoso, da mesma casa É o Karate Perfeito, perfeito esse perfume, maravilhoso Aí eu comprei a miniatura Mas assim, meu coração palpitava pelo La Pantelle, né, gente? Porque não tem aquela coisa que você fica, como você vê um alimento Que os seus olhos gostam Que você chega a salivar Assim era eu em relação a esse perfume Aí quando foi uns dias aí atrás, eu recebi uma bênção Aí eu falei, ah, agora vai dar pra eu comprar o meu perfume Gente, foi no mês do meu aniversário, em abril Eu fui lá e me dei de presente esse perfume Ah, ele é maravilhoso Aí hoje, culto, né? Vamos louvar o Senhor A gente vai da melhor maneira possível Porque tudo que eu tenho de melhor, eu apresento ao Senhor Eu gasto na casa do Senhor O meu ouro, a minha pérola, a minha prata A minha melhor roupa Porque tudo que eu tenho foi Ele que me deu Aí hoje eu falei, não Hoje eu vou pra igreja com esse perfume O meu, gente, é o Eau de Toilette Ele é de 50ml Você olha assim, parece que tem muito, né? A minha dúvida foi que eu achei que ele tinha 75 Mas não é não, é 50 Foi bem carinho, tá? Esse aqui eu parcelei Mas assim, valeu cada centavo Porque esse perfume é um perfume maravilhoso Agora eu vou passar pra vocês as notas E o que eu senti sobre ele, né? Ó O Lírio, gente Ai, maravilhoso Sobressai Olha só O La Pantera, o Eau de Toilette Foi lançado em 2018 E ele é o Chipre Floral Feminino Muito feminino esse perfume, gente Muito feminino As notas de saída é Toranja e Bergamota É tanto que ele tem uma saída cítrica adocicada Ele não é aquele cítrico, aquele limãozão Não é É cítrica adocicada a saída dele O coração é Gardênia Notas Verdes Lírio do Vale Abacaxi Jasmine Rosa e Pera Gente, eu não sinto muito abacaxi nele Eu sinto muito o meu jasmin, né? Vocês já sabem que, ai, eu amo jasmin É tanto que ele tem um assabonetadozinho É, um assabonetado Também um atalcadozinho da junção da rosa e do jasmin Ele tem, assim, um coração cremoso, né? Conta da Pera E a Pera também, gente, tem um aroma maravilhoso O fundo é almisca, patchouli, sândalo e couro Olha, nada nesse perfume pesa Nada O almisca dá uma adocicada, uma limpeza, uma leveza Eu acredito que seja o almisca branco O patchouli deixa ele um pouco fresco Com um toquezinho bem lá no fundo De terra molhada O sândalo dá aquela madeirada, mas tudo muito leve E o couro também, gente, você sente Por conta da potência do couro Mas ele não é aquele couro pesado Aquele couro mais masculino É tudo na medida certa Dizem que ele lembra muito o Gut Guilty Absolute Mas eu não conheço Na minha coleção, gente, eu não tenho nada parecido com ele Nada Que eu vou dizer assim Ah, esse perfume parece com La Panthea Não, não tenho Ele é muito diferente Eu estou apaixonada por esse perfume É o perfume que serve de assinatura Pra quem quer ser diferente Quem quer deixar uma marca Ele serve Serve muito pra isso Gente, ele é elegante Ele é chique, sofisticado Ele é um perfume pra ocasião Eu acredito que você pode usar ele no dia a dia Mas assim, ele pede uma coisa a mais Tá? Vamos supor Eu gosto muito de comparar o perfume com o tecido Se eu fosse comparar ele ao tecido Eu compararia ele a uma seda A um crepe A uma musseline A uma coisa leve A uma coisa bem leve Bem gostosa de estar sobre a pele A sensação de banho tomado Ele tem uma sensação de banho tomado Mas não é aquela sensação de limpeza Em relação a produtos de limpeza Não Ele dá a você aquela sensação Que você acabou de sair do banho E isso te acompanha por horas e horas e horas Esse perfume, gente Ele exala por umas três horas Você sentindo a presença dele ali Depois ele vai acalmando, acalmando E isso vai por umas oito horas ou mais Quando você aplica ele só na sua pele Ele dura de seis a oito horas Dependendo do clima e da condição de fixação da tua pele Mas se você aplica ele já vestida E ele cai na sua roupa Toda vez que você pegar aquela roupa Você vai sentir Você lava a roupa Quando você vai passar Você ainda sente o cheiro daquele perfume ali Inclusive quando você aplica E fica na lida com ele Quando você vai tomar banho Ele ainda tá aquela alminha Depois de oito horas Isso é depois de oito horas Você ainda sente aquela alminha Do perfume Eu sinto também nele, gente Um musgozinho Eu acho que esse musgozinho É do patchouli Essa coisinha de musgo De terra molhada É do patchouli É bem evidente Acho que junto com couro Olha, gente É maravilhoso esse perfume Eu amei, amei Ele é um perfume muito marcante Porém ele não agride o olfato de ninguém Ele é um perfume na dele Ele te protege Ele te perfuma Ele marca sim território Mas ele não é aquele perfume Que você incomoda Vamos supor Você vai sair de carro Vamos supor Que você pegue um Uber Com certeza Quando você sair O Uber vai ficar com seu cheiro Vai ficar perfumado Mas aquele cheiro agradável Eu amei o meu La Panthère de Cartier E eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quando eu tiver uma folguinha Eu vou ver se eu compro o Karate Porque é um floral magnífico Magnífico Mas isso é Lá pra 2025 Porque eu tenho muito perfume E tá na hora de eu dar uma parada E terminar com as minhas resenhas E gastar um pouco desses perfumes que eu tenho Eu tô encerrando minhas compras desse ano Tô só esperando alguns perfumes chegarem aí E depois só vai aparecer na minha coleção Alguma coisa de bem exclusiva mesmo Alguma coisa que Tipo Sansara da Guerlain Que eu não tenho Aqualegoria Se aparecer com um bom preço Talvez eu compre Mas por enquanto Eu estou dando uma parada Né? O que é que vocês acharam do vídeo? Gostaram? Olha Pena que vocês não conseguem sentir o cheiro Gente É maravilhoso Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês curtam Que vocês compartilhem E que vocês dêem o seu like no final E mandem ideias pra mim De que perfume você gostaria que eu resenhasse Talvez eu tenha na minha coleção E você gosta E eu nem sei, né? Aí você coloca lá E, Holanda, eu gosto desse perfume aqui Aí se eu tiver Eu passo ele na frente pra resenhar pra você O demais Um beijo no coração de todos Que Deus os abençoe E que ele dê a vocês uma excelente semana Com muito trabalho E com muita vitória Certo? Até o próximo vídeo Se Deus quiser E com muita vitória 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 E com muita vitória